Gente, eu vou mostrar pra vocês que eu gastei R$50,00 no Hortifruti que tem aqui perto de casa. Eu comprei tudo online e tudo aqui pelo WhatsApp. Eu vou mostrar pra vocês como tudo tá muito caro no mercado. Eu vou mostrar com o que eu comprei com R$50,00. Vamos lá? Pronto, gente. Eu já vou começar por aqui, porque eu fui lá embaixo pegar uma cartela de ovos. Vamos ver o que tem aqui dentro da bolsa. Olha, eu comprei biscoito. Um biscoito de maisena e um biscoito recheado da Piraquê. Deixa eu ver se dá pra poder mostrar. Eu comprei também pão. Pão pros Vita. Comprei pão pros Vita. Tô sem mesa, tá, gente? Por isso que eu tô gravando aqui no chão. Comprei abóbora pra me fazer o ensopadinho. Comprei também tomate. Gente, tudo por R$50,00, tá? Lembrando, comprei cebola. Comprei um pouco de cebola, porque tem que ter cebola. E comprei também, ó. Comprei também a batata. Que eu vou fazer carne com batata. Já, já. E é isso, gente. E foi isso, gente. Que eu comprei com R$50,00. Lembrando que eu gastei R$50,00 nessa mini compra aqui no Hortifruti, ok? Deixa aquele like. Seja um inscrito do canal. Se você ainda não for inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!